Olá, tias e ticos. Eu vou hoje ver um apartamento. Então, eu tô aqui numa área mais pra perto das cordilheiras. Acho que você consegue ver as cordilheiras aí atrás. Esse é um bairro bem residencial mesmo, muito residencial. E eu vou ver um apartamento agora, não sei se pode filmar lá dentro, mas vamos ver se dá certo, né? Aqui do lado, como vocês estão vendo, são blocos residenciais. Não sei como explicar aí no Brasil, porque seria bem diferente do que a favela, né? É mais bloco residencial. E eles estão bem construindo, eu acho bem bacana. E eu tô justamente procurando um assim, pra morar. Então, vamos ver se o que eu vou visitar agora é igualzinho a esses daqui do lado. Aqui também acontece que não tem só... Não é bairro residencial onde só tem casas bonitas. Também tem umas casas meio feinhas. Então, é tipo uma mistura aí. Olha que bonita a cordilheira daqui. Meu, eu tô apaixonada por esse lado, só pela cordilheira. E pelo verde também. E que... Não sei se aí no Brasil, acho que nem existe, né? Mas os carros obrigatoriamente têm que parar na faixa. Tô apaixonada pela vista. Espero que seja bonito e que tenha uma boa vista o apartamento. Espero que dê certo. Vamos lá torcer. Bom, parece que deu erro. Deu erro no tema da corretagem. O cara não veio. Tô... Vou passar no outro prédio pra ver se encontro alguma coisa. A visita do apartamento foi fun. Foi por água abaixo. E... Não tinha nada. Inventa. Então... Eu vou no shopping agora. Porque eu tenho que ver uma impressora. E tenho que ver... Coisas pra empresa. E é isso. Vou... Se tiver alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Então, explicar... Quando tem esses negócios de bicicleta aqui, é porque uma pessoa, ela foi morta, foi atropelada aqui nesse semáforo. Então, eu sempre deixo essa bicicleta de recordação. Ou se não, essa casinha. E agora eu vou, igual, tirar... Eu tenho que renovar meu passaporte, porque já venceu. E eu tenho que fazer o passaporte chileno também. Então, se quiser, eu mostro... Quando eu estiver fazendo o processo, eu mostro pra vocês. Ah, então. Aqui também tem esses pré-universitários. Que seriam, tipo, cursinhos, sabe? Tem vários, igual. Aqui também tem muito sushi. Mostro bastante dessa região. Tem duas regiões onde eu tô procurando pra morar. Que seria essa, que é a parte de Ninhua. Ou o bairro Brasil. Que é lá perto do centro. Que são regiões mais residenciais. E são regiões onde eu passo a maior parte do tempo, né? E o bairro Brasil, igual, é um bairro que eu amo muito. Gosto muito desse bairro. Então, vamos ver. Terça-feira eu tenho reunião lá. Vamos ver se dá certo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.